Minha senhora, onde é que você mora? Em que parte deste mundo, em que cidade escondida? Disser-me que sem demora, lá também quero morar Onde fica essa mulher? Em que reino corporal? Disser-me toda a história, que eu devo caminhar Minha senhora, onde é que você mora? Meio da beira da praia, tantas prendas que ele traga Pulsera, sandáia e saia, sem saber como entregar Quero chegar sem demora, nessa cidade encantada Disser-me logo, senhora, que essa chegança me agrada Quero chegar sem demora, nessa cidade encantada Disser-me logo, senhora, que essa chegança me agrada 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 Disser-me logo no final Disser-me logo, senhora, que essa chegada